Olá corseleiras e corseleiros, tudo bom com vocês? Gabriel aqui na área, canal O Corseleiro. No final da linha, na produção de 80 já foi adicionada a versão álcool. O modelo até tem matérias de época e até com propagandas de jornal. A Ford fez um trabalho muito interessante ali para chegar nesse motor álcool. Ela simplesmente não fez só um... trocou o carburador ali e não foi uma coisa simples assim. Foram várias peças que foram modificadas ali para que chegasse no motor álcool. Então aqui, para a Ford, o motor da Ford, o carro da Ford, o álcool tinha 95 peças diferentes do que o á gasolina. Dessas peças, 65 foram reprojetadas e 30 eram inteiramente novas. Então assim, era uma mudança significativa do carro álcool para a gasolina. Não era simplesmente, ah, vamos pôr álcool lá e já era. Não é assim, não é assim que funciona o negócio. É bem mais complexo do que a gente imagina, né? Então vamos lá, entre essas peças que foram modificadas, né? Porque lembrando que o álcool, ele tem uma... a corrosão dele é maior do que da gasolina. Então ele precisa de um cuidado especial aí para as peças, né? Então entre essas... uma das principais são o coletor de admissão aquecido, né? Para ele aquecer melhor o combustível. O carburador, né? Que tem uma proteção anticorrosiva. O tanque de combustível tem um revestimento interno anticorrosivo também. A tubulação de combustível tem tubos de nylon e cobre. Fomos revestidos, né? O sistema automático de partida a frio tem um reservatório e bomba de alimentação. E ele é um sistema... esse sistema automático é exclusivo da Ford até. Os outros carros da época não tinham isso. Era uma coisa que era uma das vantagens do sistema da Ford. Que quando você dava a partida, ele já acionava a gasolina no carburador. Aí aqui, o cabeçote tem a taxa de compreensão aumentada. O coletor de escape tem um roteiro modificado também. Essas foram as características aí apresentadas na propaganda da Ford, né? Como uma das principais mudanças, né? Além de outros itens também. Então aqui a gente tem uma matéria de novembro de 1980. Da 4 rodas. Comparando a versão álcool com a versão gasolina, né? Essa matéria é de Fernando Baldijão. Fotos de Cláudio Laranjeira. E aqui, lembrando também que as cores do motor já se modificaram de novo. Já a Ford fazendo as confusões dela, né? O motor 1.6 e 1.4 voltaram a ser todos azul. 1.4 já sempre foi azul, todo azul, né? Mas agora 1.6 também voltou a ser azul. E o álcool agora tem a tampa do filtro laranja e a tampa do cabeçote também. O laranja, né? Os dois pintados. Então a cor é diferente só na versão álcool. E lembrando que a versão álcool só vinha no 1.6. Não tinha 1.4 aqui. Dentro dessa matéria, o que se destaca aí, né? Que o modelo álcool tinha mais potência em baixas rotações, né? E em situações normais, aqui se constatou que o motor álcool era quase tão econômico quanto a gasolina. Assim, ele ficava, perdia um pouco, né? No consumo. Mas lembrando que o álcool era mais barato, né? Até era um dos programas do governo também para garantir que o álcool fosse mais barato do que a gasolina para ter essa vantagem, né? Porque precisava de um incentivo para o álcool ser usado, né? O limite de velocidade na época era 80 quilômetros, né? E nessa velocidade, realmente, o consumo do álcool aumentava consideravelmente, né? E para cima também, em velocidades mais altas, também aumentava consideravelmente. No geral, o aumento do consumo era de 20% em comparação à gasolina, né? Na versão do álcool. Porém, o álcool podia custar até 35% a menos. Então, o valor do álcool aqui tornava o que é igual hoje, né? Hoje em dia também tem essa questão da diferença da gasolina para o álcool também. E a gente tem que ir sempre fazendo esses cálculos ali para ver o que vale a pena. E depende do carro também, né? Isso varia de carro para carro também. Então, aqui tinha uma das coisas que a vantagem do álcool aqui também, Ele não era a taxa TRU, que era uma taxa que só existia na época, que foi extinta. Taxa rodoviária única, que era chamada. Era menor na versão álcool para ter como um incentivo, né? Também o financiamento também era mais prolongado também na versão do álcool também como uma questão de incentivo. Beleza, pessoal? Se inscrevam no canal, então compartilhem o vídeo e vejam os outros vídeos que eu fiz também dessa série Que tá aí no canal, tá lá, tem uma playlist aí que eu fiz mostrando justamente essa parte da história do Corsal aí. Eu agradeço a todos, fiquem bem e até uma próxima então, pessoal. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho